Se tem uma coisa que não tem como negar é que o Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile é um jogo muito divertido. Mas uma coisa que me chateou demais e provavelmente chateou você também é ele não ter suporte a controle gamepad. Mas calma que hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo onde eu vou ensinar vocês a como jogar esse jogo com controle gamepad. E cara, fica bem mais divertido. Fala galera que não sou a Beveira e o negócio é o seguinte. É cara, eu sei que você como eu provavelmente ficou bem chateado desse Naruto Ultimate Ninja Storm Mobile não ter suporte a gamepad. Eu não sei como é que a Bandai faz isso. Traz um jogo que nos consoles também no PC tem suporte a gamepad e no celular eles não trazem. Mas como eu não gosto de deixar vocês na mão cara, hoje eu vou ensinar vocês a como jogar esse jogo com gamepad. Vocês vão ver que fica bem mais divertido você jogar com controle e não é muito difícil vocês fazerem isso não. Mas antes de fazer isso eu quero que vocês façam o que cara? Que você deixe o seu like pra apoiar aí porque isso aqui dá trabalho. E se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando? Se inscreve aí, fechou? Mas então sem mais delongas, vamos lá que eu vou ensinar vocês a como jogar esse jogo e não só esse jogo, mas qualquer outro jogo com gamepad. Ó galera, a primeira coisa que vocês vão fazer é conectar o seu celular aí no seu controle. Vocês vão precisar de um controle, é óbvio. E nesse vídeo a gente vai estar usando o nosso BSP-D3, que pra mim é o melhor controle barato que a gente tem pra celular. Essa versão camuflada aqui é muito linda, se vocês quiserem comprar um igual eu vou deixar pra vocês o link aí na descrição. Depois de conectar o seu gamepad no seu celular, vocês vão ir no link que eu vou deixar pra vocês aí na descrição. E quando entrar cara, você vai rolar até cá embaixo na parte de download. Aqui você poderá baixar duas versões, eu deixei pra vocês na Play Store, mas deixei também um APK exclusivo que é bem melhor. Eu vou baixar esse APK exclusivo. Depois que baixar, você vai instalar ele normalmente aí, eu gosto de instalar usando o APK, como isso aqui é bem rapidinho, você vai instalar. E agora você já pode abrir o aplicativo. Se você for uma pessoa que já tem aí o modo de desenvolvedor do seu celular ativado, de primeira ele já vai conectar aqui e você já pode clicar aqui em iniciar a calibração. Ele vai pedir pra você apertar alguns botões aqui e você vai calibrando. Caso o seu controle não tenha certo botão, cara, você clica em pular e continua configurando. Depois que vocês já tiverem calibrado cada botão, vocês vão ver que vai ficar uma parte vermelha aqui em pendente. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui e vão clicar aqui na primeira opção que é habilitar. Vai perguntar qual aplicativo que você quer que possa sobrepor a outros. Você vai pesquisar aqui pelo Manz, ele já apareceu aqui e você vai dar permissão. Agora você vai voltar aqui de novo no aplicativo e ele vai pedir pra você habilitar a depuração USB. Se você já não tiver isso aqui ativado, você vai vir aqui em habilitar. Você vai ter que habilitar aí a opção de desenvolvedor. No meu celular é só descer até aqui sobre o dispositivo, clicar várias vezes em cima de número da versão e vai liberar. Só que o meu já está liberado, então você faça aí no seu. Agora é só você voltar aqui no Manz, colocar aqui em habilitar e você vai descer até achar a opção aí de depuração USB. A minha estava desativada, vou ativar aqui, ok? Agora vai pedir outra coisa aqui que é permitir sobreposição de tela sobre outros apps e configurações. Você vai clicar em habilitar também e mais uma vez vai procurar aqui. Ó, apareceu aqui a opção e você ativa. Agora voltamos de novo no Manz e a última opção aqui é permitir Mocking Mode. Você vai em habilitar. Essa opção é a depuração por Wi-Fi, é só você clicar aqui em cima. E aqui também você ativa essa opção. E vai nessa opção aqui de baixo, parear com o dispositivo com o código de pareamento. E vai colocar o código que ele te deu. Vai aparecer pra você um código aleatório, você digita ele aqui e clica em conectar. Pronto, se aparecer isso aqui pra você, é que você já concluiu tudo certinho. Agora é só você vir aqui em adicionar um jogo. Você vai procurar o seu jogo aí. Nesse vídeo a gente vai estar usando o Naruto, mas você pode fazer com o jogo que você quiser. E é só vir aqui. Agora vamos abrir aqui o nosso jogo e vamos clicar em iniciar. E aqui no jogo não tem nenhum segredo. Você vai abrir a opção de controles aqui. Vão vir aqui em ajustar controle. E já vai aparecer pra vocês os botões pra você poder mapear. É só você clicar aqui em cima e vai colocando os botões que vocês quiserem. O primeiro que eu vou colocar aqui vai ser esse aqui, cara. Que é o nosso botão L pra gente poder controlar o Naruto. E ajustar o tamanho que você quiser. Esse tamanho aqui já tá bom. E agora a gente vai adicionando aqui os outros botões. Vou colocar aqui a tecla A. E eu vou colocar esse botão aqui para pular, cara. Quando eu apertar aqui o A, ele vai pular. E assim você vai escolhendo os botões, cara. Pego aqui, adiciono um. Vou apertar aqui o botão para bater. Eu quero que seja o quadrado. Ele vai ficar aqui. Vou colocar para bater. E você vai configurando. Uma dica que eu vou dar pra vocês aqui. É pra vocês usarem aqui, cara. O D-Pad. Pra vocês usarem esses poderes de baixo, cara. Eu vou colocando aqui tudo com o D-Pad. Depois se vocês já tiverem configurado todos os botões aqui, cara. Vai chegar a hora da câmera que é esse botão aqui do lado. Você pode deixar ele mais ou menos aqui. Que aqui vai ficar uma posição legal para você mexer com a câmera aqui também. Mas uma dica é você colocar aqui no canto do analógico um botão para você poder usar o chakra. Eu coloquei aqui o botão R2. Quando eu apertar o R2, ele vai sentir que eu estou apertando aqui no canto. E vai aumentar o chakra. E já está pronto a nossa configuração. Agora é só a gente clicar aqui em cima. Nesse jogo eu vou diminuir a opacidade dos botões para não ficar aparecendo. E caso você queira também, você pode diminuir a opacidade aqui também dos botões da tela. Quando você fechar aqui, eles nem vão aparecer. E agora a gente já está aqui com todos os nossos botões funcionando. E como vocês podem ver, cara, está pulando. Eu posso também aqui bater, ó. Que vai funcionar normalmente. Eu posso usar aqui os poderes. E até também usar aqui os jutsu, cara. No triângulo aqui eu coloquei o jutsu de destruição, ó. Está funcionando. E aqui no L2, cara, o jutsu final. O Sasuke está fugindo. Ô Sasuke, calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Toma aqui agora. Pegou, meu irmão. Já era para o Sasuke. E, meu, uma coisa que não tem como negar. Jogar aqui com o controle, cara, é muito mais divertido, velho. Para vocês terem ideia, até o Chakra eu consegui colocar para encher aqui com o controle. Aí lembrando que os controles também funcionam aqui no modo livre, cara. Você pode fazer aí o que você quiser. Se não funcionar direitinho, é só você configurar, cara. Mas praticamente todos os botões que você configurar aqui, ó, vai estar também funcionando, cara. Ó, apertou o quadrado aqui, vai pular, cara. Funciona em todos os modos. Se não ficar direitinho, é só você mapear de novo. Mas então, galera, como vocês viram, é bem facinho você configurar para você jogar esse jogo e qualquer outro jogo da mesma forma com o Gamepad. O jogo ficou bem mais divertido dessa forma. E agora sim, vocês podem jogar isso aí com o controle de vocês. Lembrando que o controle que eu usei também, vou deixar para vocês na descrição. Ele é baratinho, cara. Vale a pena demais. Vou deixar para vocês também todos os links necessários, fechou? Mas então, é isso aí, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo se deixar o seu like, se inscrever. E é isso aí. Eu ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Eu fui!